Odeio, me verso, faleci com o brabo Bolo de notas, marco o rosto da calça Tentou me copiar, mas não arrumo nada Só ando, não te creio, sempre eu tô jogado Bique jogado, cara, eu pareço o Ronaldo Vagias me perseguem, ligam no meu fã Tentou me copiar, preto chique, eu sou raro Aonde eu passo sempre, eu tô com vedão Caxia no pescoço, no bolso, umas dólar Várias notas de 50, não ando só não Sei que no fundo querem me ver numa vala Eles querem o meu fim, mas isso não dá não Ela se enche o posteiro do verdão de longe Ela sabe que os criacaburi igual King Kong Várias beats mano, tipo eu tô colecionando Block para fauna, minha janela admirando Não entendo porque inveja, porque eu sempre tô surfando Quanto mais falar mal, mais dinheiro acumulando Sei porque eu tô crescendo, Deus tá me abençoando Quanto mais olho cresce, mais você desanda, mano Essa sua ambição vai acabar te matando Essa sua ambição vai acabar te sufocando Bique jogado, cara, eu pareço o Ronaldo Vagias me perseguem, ligam no meu fã Tentou me copiar, preto chique, eu sou raro Aonde eu passo sempre, eu tô com vedão Cartier no pescoço, no bolso umas dólar Várias notas de 50, não ando só não Sei que no fundo querem me ver numa vala Eles querem meu fim, mas isso não dá não Ela sente o cheiro do verdão de longe Ela sabe que os criacaburi igual King Kong Ela sente o cheiro do verdão de longe Ela sabe que os criacaburi igual King Kong Ela sente o cheiro do verdão de longe Legenda Adriana Zanotto